A Polícia Civil, através da divisão de capturas, deu início na manhã de hoje, a operação PHE, que cumpre 14 mandados de prisão em Teresina e também em Timon. Nós vamos voltar ao vivo com a Gorete Santos, ela está na Delegacia Geral, atualizando esses números para a gente e também quais são os alvos dessa operação, Gorete. Pois é, Nath, na verdade hoje foram 12 presos, mas outros 6 já haviam sido pegos na semana passada, nessa operação PHE, em comemoração ao aniversário de Teresina, portanto são 18 presos até o momento. Eles foram encaminhados a pouco para o Instituto de Medicina Legal para o exame de corpo de delito. A gente vai conversar agora com o coordenador da divisão de capturas, o delegado William Moraes, trazendo mais informações para você. Qual o perfil desses presos, delegado? Quais as modalidades de crimes que eles atuavam? Bom dia. Bom dia. A gente sempre tem o cuidado de pegar aqueles presos que atingem de forma mais violenta, mais forte, os membros da nossa sociedade. Então nós pegamos aqui presos, alguns deles inclusive já com execução de penas de estupro, trafo de drogas, homicídio, roubo qualificado, ou seja, roubo à mão armada. Então esses crimes bastante violentos, com essas prisões a gente tira de circulação essas pessoas e que a maioria deles, embora alguns deles já tenham a condenação, respondem a outros processos. Então você prendendo, mandando para o sistema prisional, possivelmente a gente evitaria que outras pessoas fossem assassinadas, outras pessoas fossem vítimas de assalto, outras pessoas fossem vítimas de estupro. Por isso essa operação, né? Por isso essa operação em homenagem a todas as pessoas que moram aqui na capital. Tirar de circulação pessoas que praticaram crimes e crimes graves. Todos os mandatos foram cumpridos ou ainda há outras prisões a serem efetuadas? Nós começamos semana passada a fazer esse levantamento para fazer a execução da operação essa semana. Todavia tivemos que cumprir de imediato seis mandatos de prisão em semana passada, porque ou a gente prendia naquele momento ou a gente não prenderia mais, pelo grau de dificuldade para a localização dessas pessoas. Hoje foram presos 12, semana passada 6, 18. Ainda temos três delegados que estão fazendo diligência, que ainda não retornaram se houve positivo ou não nos cumprimentos desses mandatos de prisões. Alegado, essas operações têm sido recorrentes. Eu me lembro quando o senhor assumiu a DICAP, o senhor disse no início do ano que haviam cerca de 2 mil mandatos em aberto em todo o estado do Piauí. A gente já tem um levantamento preliminar. Como é que está essa situação desse cumprimento? Permita só corrigi-la. Na verdade, quando eu cheguei na DICAP, eu fiz um levantamento para saber qual era o meu objeto de trabalho, aquilo que eu ia trabalhar naquele momento. Então, eu pedi os dados da DICAP. Nós tínhamos naquele momento mais de 4 mil mandatos de prisões. Na verdade, mais do dobro. Mais do dobro. Tinha uma equipe muito reduzida de policiais que continua com isso. Esses dados foram apresentados ao delegado-geral, que pediu então para que a gente formulasse a possibilidade da criação da delegacia. Até porque o Poder Judiciário, o Ministério Público, os advogados nos cobram muito, inclusive famílias de vítimas nos cobram muito o cumprimento desses mandatos. Em vários estados, essa divisão de captura já é uma delegacia, já é uma realidade como delegacia. E o delegado-geral deu aval para a criação dessa delegacia. Acreditamos que com a nova delegacia, com mais gente, mais viatura, uma estrutura maior, os números possam ser aumentados significativamente em relação às prisões. É um trabalho também que tem se intensificado no interior do estado. Exatamente. A gente toma cuidado sempre de ir para o interior. Eu sempre falo, a DICAP, na verdade, é uma delegacia que auxilia as outras delegacias. Quem faz a investigação, quem descobre a autoria, quem pede os mandatos de prisões, é o delegado onde ocorreu o caso ou o delegado das especializadas. A DICAP apenas auxilia no cumprimento desses mandatos. E assim a gente se colocou à disposição desde o início do ano e é assim que a gente está fazendo. A população também pode ajudar, né? Fazendo denúncia. Faça, faça a denúncia. Pode ligar para a delegacia da Paulinho, para a delegacia geral. Nós não temos ainda um telefone nosso, porque somos uma divisão, não somos uma delegacia. Mas assim que for criada, a gente irá disponibilizar à população um número para falar com a gente. O delegado William Moraes, muito obrigada pela participação aqui no Notícia da Manhã. Reforçando, portanto, Nádia, essa operação começou com prisões na semana passada e agora já são 18 presos por crimes como estupro, roubo, homicídio também. Tráfico de drogas, Nádia. Nada, Gorete Santos. A gente vê a foto de alguns presos que foram já detidos nessa operação de hoje. 12 com mais 6 na semana passada, 18 presos acusados de vários crimes aí, presos pela divisão de capturas da Polícia Civil do Piauí.